Oiê, eu sou a Poppy. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer donuts assados. Os ingredientes são 3 xícaras de chá de farinha de trigo 1 1⁄2 xícara de chá de açúcar 2 colheres de sopa de margarina sem sal 1 1⁄2 xícara de chá de leite 15 gramas de fermento biológico e 2 ovos Agora o modo de preparo. Dissolva o fermento no leite morno e depois acrescente os ovos, o açúcar, a margarina e aos poucos a farinha de trigo. Misture a massa até que fique homogênea e firme. Deixe a massa descansar até dobrar de volume. Abra a massa em uma bancada enfarinhada. Corte em formato de rosquinha. Pode usar cortadores de biscoito ou até um copo. Para o furo central, use um cortador menor ou um copo pequeno. Distribua as rosquinhas em uma assadeira untada com margarina e deixe descansar por 20 minutos, para que elas cresçam mais um pouquinho. Leve ao forno por 30 minutos aproximadamente. Espere esfriar e corte ao meio se quiser rechear. Vou deixar algumas sugestões para você. Pode derreter chocolate para cobertura e cobrir seus donuts. Para rechear, pode usar creme de confeiteiro. Ou então, brigadeiro cremoso. Pode usar beijinho cremoso também. Ou você pode usar doce de leite cremoso. Você pode só banhar os seus donuts com uma calda de açúcar. Ou cobrir e rechear com geleia de frutas. Enfim, são muitas opções e você pode decorar e rechear da maneira que você mais gostar. Ficou com alguma dúvida? Me conta aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se para mais vídeos. Deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se para mais vídeos.